A Barata Ela tem é cascadura Ela tem é cascadura A Barata diz que tem Um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A Barata diz que tem Uma saia de cetim É mentira da barata Ela tem é de capim Ela tem é de capim Ela tem é de capim A Barata diz que tem Um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ela tem um pé peludo Ela tem um pé peludo A Barata diz que tem Sete saias de balão É mentira não tem não Nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão A Barata diz que tem Um vestido de babado É mentira da barata O vestido tá rasgado O vestido tá rasgado O vestido tá rasgado A Barata diz que viaja de avião É mentira da barata Ela vai é de capim 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 Ela vai é de capim